Não tenho dúvida, e antes de ministrar essa palavra que eu sei que é poderosa, eu queria cantar com a irmã a música Nas Asas do Senhor Essa canção é de minha autoria, Deus inspirou o meu coração Sabia que antes dessa fase tão linda, desses 35 anos que eu vou celebrar, eu tive uma fase ruim Eu dei preocupação para os meus pais, na minha adolescência eu não fui livre das drogas Não tinha motivo, mas nem todos os problemas que nós vemos na nossa casa, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos pais Tem um motivo aparente, tinha tudo, tinha todo o amor, tinha todo o cuidado Mas, como aquele jovem rico do Evangelho, ele procurou por Jesus Senhor, me fala o que falta na minha vida para eu ser uma pessoa feliz, em outras palavras, para eu ter a vida eterna E Jesus depois de perguntar para ele se ele era uma pessoa de família, ele disse que sim Que inclusive observava todos os mandamentos na sua casa Jesus então falou para ele, ainda está faltando alguma coisa para você Quem aqui é muito agradecido a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida, na sua casa Olha que maravilha A gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes E ela abre uma porta enorme para recebermos mais bênçãos Mas quem aqui também acha, eu ainda preciso de uma bênção, nessa noite, da parte de Deus Deus nos dá uma grande oportunidade hoje Assim Jesus fez irmã, naqueles três anos Ele curava pessoas que estavam possessas Libertava essas pessoas Ele curava pessoas que tinham todo tipo de enfermidade Mas ele também ficava consolando, restaurando, fortalecendo aqueles que já estavam com ele no dia a dia Porque até pessoas fortes podem cair É o que está nessa passagem que inspirou a música nas asas do Senhor Quando eu comecei a minha caminhada Deus agiu tanto na minha vida Que Ele me livrou das drogas E Ele começou a me dar uma perspectiva nova Um horizonte novo E um dia, logo nesse início Conversando com um sacerdote Eu fiz uma pergunta para ele Falei, padre Quando eu estava lá nas drogas Quando eu estava lá perdido Eu escutei tanta coisa ruim a meu respeito Ele disse, tipo o quê? Ah, coitado desse Eros Esse aí não vai durar muito Esse não vai chegar a lugar nenhum O que mais? Ah, esse não vai ser ninguém na vida Sério, sério E eu perguntei Padre, será que tudo isso de negativo que eu já ouvi Será que isso vai atrapalhar também daqui em diante a minha vida? Será que isso vai determinar alguma coisa ruim para frente? E o padre disse Palavras velhas Para um homem velho Para um homem novo Bençãos novas E ele disse para mim Se já te disseram que você não chegaria a lugar nenhum Eu vou te dizer Você vai chegar muito Além De onde um dia você sonhou Acredita em quem? Eu disse no Senhor Eis-nos aqui hoje Por tudo que Deus pode fazer e realizar em nossa vida E Deus está tocando meu coração aqui E você que está em casa Abra o seu coração Para dizer que Muitas vezes Não existe um culpado Para que na nossa casa Atrevessemos A diversidades Deus vai curar Aqui corações de mães Que tem esse pensamento Aonde será que eu errei? Eu devo ter errado em algum lugar Queria que levantasse a mão Alguma mãe que já pensou assim Eu devo ter errado em algum lugar Eu devo ter feito Alguma coisa Para acontecer isso na vida do meu filho Ou para ele ser desse jeito Rebelde Ou se perder Pois Deus está falando hoje aqui no meu coração Tira isso De dentro de você Porque Pelo contrário Além de você não ter culpa Deus viu todas as noites Que você passou em claro E ele te recompensará por isso Ele te recompensará por isso O padre Abriu a passagem de Isaías No capítulo 40 Versículos 30 e 31 É a passagem que inspirou a música Nas asas do Senhor Lá está escrito Até jovens fortes Naquela tradução era assim Até jovens fortes Podem cair E mesmo Adolescentes valentes Podem vacilar Olha o que o padre falou Com essa sabedoria Está escrito o quê? Até jovens o quê? Fortes Se estivesse escrito Somente pessoas fracas Sem valor É que caem Você poderia ficar Muito triste Mas até pessoas fortes caem Até adolescentes robustos vacilam É o que está na palavra Não caem porque Não tem família Não tem criação Não tem valor Não tem caráter Não Nem nós caímos E nem os outros Caem por causa disso Porque até pessoas fortes Vacilam Vacilam Tenha misericórdia de você Porque assim você terá misericórdia do outro Tem coisas que não tem explicação Fiz tudo certinho Onde foi que eu errei? E ele disse Mas aquele que confia no Senhor Renova suas forças Quem nessa noite precisa E gostaria de pedir a Deus Senhor Eu só quero uma coisa Renova minha força Renova minhas forças Então fica de pé E vamos cantar irmão E você vai profetizar Sobre a sua vida Uma grande libertação E se alguém já falou O contrário Você vai muito além Sei 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 Os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo pra voar Ergue as mãos E canta Eu posso ir muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como águia Diga bem forte por quê Pois confio no Senhor Vai irmã Eu sei que os que confiam no Senhor Sei Que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças Suas forças se renovam Eu posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Se prepare Deus tem muito pra sua vida Ergue a mão e canta Eu posso ir muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Defendei-nos Defendei-nos no combate As almas Assim seja Amém Vamos assentar Gente Gente essa é uma noite de louvor Jesus prometeu De forma especial De você que está Eu vou com asas do Senhor Eu quero falar Eu quero falar um pouco Do que Deus está Me revelando aqui Em relação a algumas pessoas E ele já foi falando mesmo Que não estava nem aqui Dentro do que Deus tinha Me inspirado Na pregação Mas dizendo que Muitas das Adversidades que nós temos Na nossa casa E que a gente Às vezes Começa a A remoer Nem tem Uma justificativa Nem tem Um motivo Tão claro E muitas vezes Por não ter Nós ficamos Angustiados Perguntando Não é possível Eu devo ter Uma culpa nisso Até mesmo Porque às vezes As pessoas também Nos olham com o olhar Como se Nós tivéssemos culpa Às vezes o marido Fala Para a esposa Ou a esposa Fala para o marido Ou o filho Fala para o pai Talvez aqui Alguma mãe Já ouviu A filha Falar para ela Talvez não Deus está mostrando É por causa De você Que eu estou assim Humildemente Levante a mão Quem já ouviu Alguma coisa Mais ou menos assim Vou levantar Um pouquinho mais alto Deus não Deus Não deixa De agir Quando Um menino De ser cego Ele Ou os pais Dele Porque muitas Vezes Essa era A tendência De achar Que logo Alguém Deveria ser Responsabilizado E culpado Pelo problema Que estava acontecendo Na sua família Quem que errou Senhor Para que Esse problema Essa enfermidade Essa situação Acontecesse Nessa casa Imagina Imagina os pais Ouvindo isso E aquele menino Também Será que os pais Pensaram Será que fomos nós A mãe olhava Para o pai O pai olhava Para a mãe Será que a gente Que errou Para o nosso filho Ter esse problema E o filho também Será que fui eu Eles perguntaram Jesus Quem pecou Para que Houvesse essa Enfermidade Nessa casa E Jesus Vai olhar Nos olhos De eles E vai Ensinar Para eles Para mim E para você Nem ele E nem seus pais Pecaram A culpa não é de ninguém Mas vamos aproveitar Essa situação Para que a glória de Deus Se manifeste Na vida desse menino Olha que ensinamento Maravilhoso Que Deus traz para mim E para você hoje Em outras palavras Não vamos perder tempo Apontando culpados Julgando as pessoas E Culpando Aquele que está Aquele que está Ao nosso lado Pelos problemas Que já aconteceram Vamos focar Na solução Vamos olhar Para a oportunidade De restauração Porque Muitos que já tiveram No fundo do poço Quando saíram Se tornaram Grandes testemunhas E aí Deram testemunho Para a mudança Da vida De tantas pessoas Jesus Jesus falou Para eles E fala Para nós Não vamos Ficar perdendo O tempo Apontando o dedo Para o outro Ou para nós Mesmos Dizendo Eu que sou Ocupado Eu que fiz Alguma coisa Errada Meu pai Que é assim Foi por causa Dele Foi o jeito Dele Não Não vamos Mas vamos Aproveitar A pessoa De Deus Para cada problema Que ela vê Ela enxerga Uma oportunidade De restauração Quando nós Estamos longe De Deus Até mesmo As oportunidades Nós transformamos Em problemas Em problemas Quando o rei Saúl Todo poderoso Afastou o coração De Deus Sabe o que aconteceu? Está escrito No livro de Samuel Veio sobre a vida dele Um espírito De depressão Aquele homem Cheio de terras Cheio de ouro Cheio de prata Cheio de poder Foi jogado No chão Nada fazia Aquele homem Se levantar E ficar feliz De novo Nada Eles podiam dizer Fica feliz Essas terras Todas são suas Não adiantava Então chamaram Davi Olha como é importante O nosso louvor Irmã Davi chegou Entrou no palácio Estava tudo escuro E nós estamos Nesse conjunto De pregações Nas noites de louvor Que é Das trevas Para a luz Deus quer nos chamar Das trevas Para a luz Deus quer iluminar Nossa vida Deus quer Nos dar Um novo Caminho Iluminado Davi entrou No palácio Do rei Ali estava Tudo escuro O rei Totalmente Jogado no chão Deprimido Triste Então Davi Começou a cantar Um dos seus salmos E está escrito No livro de Samuel Imediatamente Aquele espírito Deprimente Saiu da vida Do rei Ele se levantou E voltou A ser feliz Toda vez Que a gente canta Toda vez Que eu faço Um show Numa noite De louvor Falo Senhor Dá o espírito De Davi Para que Todas as pessoas Que eventualmente Sejam tristes Angustiadas Deprimidas Ao ouvir O seu hino De louvor Fiquem livres Desse mal Que nos tira A paz Que nos engana Como se a nossa vida Não tivesse sentido Diante de tantas Coisas lindas Maravilhosas Que o sonho Está realizando Na nossa vida Gente Muitos problemas E penso que Hoje na minha parte O que Deus está querendo dizer Muitas situações Não Não são culpa Efetivamente De ninguém Na parábola Do filho pródigo Mostra Que O pai Tinha dois filhos E por essa história A gente sabe Que era um pai bom Amoroso Que dava tudo Para os seus filhos Só que Um deles O mais novo Se cansou Se cansou de que? Sem motivo Se rebelou Se revoltou Não quero mais Ficar aqui Nessa casa Mas por que filho Você tem tudo Não interessa Eu não quero Mas por que? O que está te faltando? Eu quero é meu dinheiro Me dá Reparte a herança Com meu irmão Me dá minha parte Eu quero viver minha vida Eu quero ir embora Mas por que? Porque eu quero E o pai Separou a herança E deu a parte dele Tá bom filho Ele foi E o pai Ficou Esperando Porque o pai Sabia do amor Que tinha dado Para o filho O filho foi Como está na parábola Gastou os bens Todos Gastou com prostituta Gastou Com Devacidão Gastou Seus bens Desperdiçou tudo Ao ponto De acabar Com tudo E A única Coisa que restou É ele tomar Conta de um chiqueiro E ele tinha Tanta necessidade Ele foi Lá do céu Até no fundo do poço De tal forma Que ele tinha inveja Dos porcos Ele queria Ele queria Comer um pouco Da lavagem Dos porcos E os donos Dos porcos Não dava Para ele Essa parábola Mostra assim Aonde Sem motivo Uma pessoa Pode chegar Que mal Ela pode Causar Na sua Casa Frustrações Decepções Mas Quando ele Estava no fundo Do poço Ele Pensou Ele caiu Em si Como também Nós podemos Sempre Refletir A nossa vida Eu estou Aqui nessa Situação Na casa Do meu pai Nem o empregado Dele Nem o escravo Dele Vive como Eu estou Vivendo aqui Eu vou Voltar Para a Casa Do meu Pai Eu vou Dizer Para ele Pai Eu não Sou digno Mais de ser Chamado Seu filho Mas Me trata Me Contrata Como um Empregado Porque eu Vou ser Mais feliz Do que Estava lá E assim Ele foi Voltou Para a Casa Do pai O pai Poderia ter Fechado A casa Para ele Porque Esse menino Foi Rebelde Ele foi Ingrato Ele foi Injusto Ele foi Cruel Com seu Pai A parábola Mostra Que o pai Não deixou Nem ele Falar Nem pedir Desculpa O pai Deixou Quando ele Estava No meio Do caminho O pai Já correu Já abraçou Já deu O anel De novo Já deu A sandália Mudou As roupas Dele E olha Vamos fazer Uma festa Para esse Meu filho E mata O novilho Mais gordo Para fazermos Uma grande Festa Para ele Porque ele Estava Nas trevas E agora Veio para a luz Todos nós Mesmo das melhores Famílias Mesmo na nossa casa Com tudo que a gente Procurou fazer Do melhor Mesmo Pessoas de fé Mesmo pessoas Que fazem Todas as coisas Bem feitas Podem passar Por tribulações Jesus falou Muitas são As tribulações Dos justos Jesus nunca disse Que o justo Não teria tribulação Quem aqui As vezes fala Puxa vida Estou passando Tribulação demais E logo eu Que busco Tanto a Deus Mas Jesus falou Muitas serão As tribulações Dos justos Mas coragem Eu venci o mundo No mundo A vez de ter aflições Coragem Eu venci o mundo Grandes são As tribulações Dos justos Mas o Senhor O livra De todas De todas Essa é uma noite de louvor Deus está alcançando Talvez Mais de um milhão De pessoas Quando Jesus Reunia Toda aquela multidão Ninguém voltava Sem ser curado Todos eram curados De suas enfermidades E libertos De suas opressões Quem sente Que hoje Você está sendo Liberto de uma opressão Que estava aqui Um aperto no seu peito Você Meu irmão Vamos aplaudir A Jesus Nessa noite Já valeu Só por isso Já valeu Por isso Para não deixar De ler a palavra Como a irmã Falou E depois Eu quero cantar Uma canção Que se chama Meus filhos de pé Olha o que aconteceu Pedro Ele negou Jesus Três vezes Sim ou não? Jesus Jesus tinha todos Os motivos Para falar Você Não me representa Mais Sim ou não? Sim O soldado Viu o Pedro Pedro tinha a cara De Jesus Por quê? Porque Pedro naqueles três anos Ele ficou com o jeito De Jesus Você tem o jeito dele Você fala como ele Ele disse Eu nunca vi esse homem E ele negou Três vezes E o galo cantou E aí Jesus Depois de ressuscitado Respondeu-lhe sim senhor Tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus Da mesma forma que Pedro Falhou Que eu falho Que você falha Que os seus filhos falham Seus pais Seu marido Seu esposo Seus irmãos Da mesma forma Jesus deu a oportunidade Para Pedro Jesus não queria perder Pedro Jesus não queria Gente Quantos pais Dobraram seus joelhos Diante de Jesus Pelo amor de Deus Cura meu filho Você lê no evangelho Mães Pais Que dobravam O joelho Diante de Jesus Cura meu filho Liberta minha filha Está possuída Por um demônio Aquela confusão Que acontecia Na vida De muitas famílias Na época de Jesus Não era porque O menino era mal Porque a filha era má Não É porque O mal que agia Naquela casa Então Eles Uma hora o menino Caia no fogo Outra hora Eles se jogavam na água Por quê? Porque Não é a culpa dele É o mal que age No meio de nós É o mal que age No meio de nós Mas então Eles chegavam E se dobravam Diante de Jesus Pedindo Senhor Cura o meu filho Cura minha filha E Jesus curava todos Nunca deixou de atender Até mesmo Quando aquele demônio Estava tão forte Que nem os discípulos Conseguiram E o pai falou Senhor Nem os seus discípulos Conseguiram expulsar E Jesus falou Existem espécies de demônio Que só saem Da nossa vida Pela força do jejum E da oração Tem problemas Que a gente resolve Mais fácil Sim ou não Mas existem problemas Existem males Que requer de nós Mais amor Como disse a irmã Mais oração Mais jejum Mais perseverança Mais entrega Mais combate Nós não podemos Desistir facilmente Para quem se viu Essa palavra Podia levantar a mão Não podemos desistir Eu fui Para uma cidade No interior de Minas E o meu filho Foi comigo Ele tinha tido Uma reação da vacina Muito forte Então ficou com febre Com dor no corpo Eu ia fazer Uma noite de louvor Como essa E ele ficou Num hotel Falei Fica no hotel E eu vou lá Fazer o meu A minha missão E eu fiquei Poxa vida Eu vim aqui Para fazer Para louvar O nosso Deus E meu filho Enfermo E ele ficou lá Eu falei Se você não melhorar Depois da noite de louvor Eu volto E a gente vai para o hospital Está bem pai Toma o seu remédio Para febre E eu fui para lá Quando eu cheguei lá O movimento Mães que oram pelos filhos Estavam conduzindo oração Antes da minha parte Então eu me ajoelhei E falei Eu não sou mãe Mas eu sou pai E eu já vi Tantas promessas Na Bíblia Falando que nossos filhos Teriam um cumprimento Das palavras Seriam rebentos De oliveira Eu vou tomar posse Dessas palavras E eu fui tomando posse Daquela oração Como vocês estão aqui hoje E você que está em casa Cada palavra Que alguém falava Naquele microfone Eu tomava posse Para mim Eu disse Eu acredito E eu profetizo Sobre meus filhos Sobre a minha casa Deus começou A me inspirar Uma canção Deus começou A me inspirar Uma canção Que falava primeiro Das promessas dele E falava Dos pais Que dobravam Seus joelhos Para os filhos Ficarem de pé De repente Eu de joelhos Um pouquinho antes De eu assumir Assim como estou aqui agora Bate nas minhas costas Quem era? Meu filho Pai Não sei o que aconteceu Sarei Então eu disse Eu sei o que aconteceu Então eu quero cantar Essa canção Que se chama Meus filhos de pé Inspirada Num momento concreto De luta De dificuldade E as vezes A gente pergunta mesmo Poxa vida Eu estou Tentando fazer O meu melhor E as vezes Parece que está Dando errado Pedro Quando ele Teve a pesca milagrosa Ele não fez errado A noite toda Mas não deu peixe Aquela noite E ele sabia pescar Ele era Um dono De uma companhia De pesca Ele sabia Onde tinha peixe Ele fazia tudo certinho Naquela noite Deu tudo errado Não é porque ele era bom Não é porque ele era honesto Que deixou de dar problema É porque O problema acontece Para todo ser humano Para os bons Para os maus Mas Pedro Quando Jesus falou Lança suas redes Ele acreditou Mesmo tendo dado Tudo errado Ele disse Senhor Eu estou fazendo isso A noite inteira Lançando as minhas redes Não tem peixe aqui Mas por causa Da tua palavra Hoje eu vou recuperar Meu sonho Vou lançar minhas redes E foi uma grande pescaria E Deus Operou um milagre No trabalho Na vida E na família dele E ele está operando O milagre Na nossa vida Nessa noite de louvor Nós vamos repetir Essa canção Na hora da adoração Mas eu quero cantar Com vocês Queria que vocês Ficassem de pé Mas na hora da adoração Nós repetimos ela De joelhos Ok? Escute essa canção Pensa nos seus filhos Pensa na sua casa Tudo que Deus Deus prometeu Sobre meus filhos Irá se cumprir Crescerá Salvo tu E tua casa Tua família E abençoada em ti Teus filhos serão Rebentos de oliveira E sobre a rocha Tua casa estará E quando soprarem Os ventos contrários Sobre essa casa Ela resistirá Ergue a mão comigo Pensa nos seus filhos Estou de joelhos E os meus filhos De pé Sob a proteção Da mãe de Nazaré Em adoração Em adoração A Jesus Que é o Senhor Quero louvar Quero louvar a Deus Pelas grandes graças Que Ele derramou Na vida de todos vocês Na vida de todos nós Daqueles que estão aí em casa E você que Toma posse disso Aplauda mais uma vez A Jesus Faça barulho pra Ele Demonstre a sua alegria Nessa noite de louvor Porque Eu estou de joelhos E Deus faz o meu filho Ficar de pé Olha De graça recebeste De graça deveis dar Hoje eu quero aqui Sinto no meu coração De fazer um apelo A vocês que estão aqui Presencialmente E a vocês que tem a oportunidade De estar em casa Participando dessa linda noite de louvor Pela TV Evangelizar Vocês estão vendo aí o QR Code Vocês estão vendo aí a chave Pix É Nós podemos mais Muitas pessoas que já ajudaram A sustentar uma obra como essa Se tornaram corresponsáveis Pela cura De pessoas que estavam enfermas Pela cura interior De pessoas que estavam Profundamente Angustiadas Pela libertação de pessoas Que estavam no vício das drogas Do álcool Oprimidas Por pessoas que Pensaram em se matar E deixaram de se matar Numa pregação Numa noite de louvor Por isso Nós estamos precisando Precisamos Precisando como nunca Da sua generosidade Queria pedir A ouvir aqui Participar com vocês Dessa noite de louvor Cada um de nós Com aquilo que puder Ajude Essa obra Da TV Evangelizar Porque Deus Ele não se deixa vencer Em generosidade E Ele multiplica Na vida daqueles Que investem Na sua obra Estou de joelhos Meus filhos de pé Sob a proteção Da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus Minha família Minha família E a mãe de Nazaré E a mãe de Nazaré A mãe de Nazaré